O culto hoje O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama e batiza o que crê Hoje nós vamos sair daqui alegre Porque Jesus vai derramar o seu poder Hoje nós vamos sair daqui alegre Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama e batiza o que crê Vivifica, vivifica Vivifica, vivifica Vivifica nossas almas, ó Senhor Vivifica, vivifica Vivifica, ó bondoso Salvador Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar E vai ficar neste lugar E vai ficar neste lugar E vai ficar neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar E vai ficar neste lugar Vivifica, vivifica Vivifica, vivifica Vivifica nossas almas, ó Senhor Vivifica, vivifica Vivifica, ó bondoso Salvador